Olá, eu sou o Ranger, aqui quem fala é o Rafael do Megapol Brasil e essa deve ser a 39ª vez que estamos gravando esse vídeo. Se você acompanha nosso site, Twitter, Instagram, Flickr, página no Facebook, com certeza deve lembrar nosso canal no YouTube que ficou ativo entre 2014 e o início de 2015. Mas ele ficou ativo há pouco tempo, se vocês lembram. Foram apenas 3 vídeos postados e nunca mais vemos sinal de vida. Mas calma, nós não esquecemos do canal e nem esquecemos de vocês. Em 2016 o Megapol Brasil irá reativar o canal com novos vídeos, um conteúdo inédito que vai de reviews de temporadas até curiosidades da franquia. E se você tem alguma sugestão, quer que eu fale sobre sua temporada favorita, tire alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo porque é importante, certo? E mudando um pouco de assunto, eu gostaria de agradecer a todos que acompanham o site do Megapol Brasil, deixem comentários diários, curtem nossas postagens. É muito importante essa parte de vocês para que nosso projeto continue firme e forte para mais alguns 3 anos ou mais. Eu espero que o projeto seja mais duradouro porque é uma coisa que eu amo fazer e todos os outros que estão envolvidos na equipe do Megapol Brasil também. E se você quer saber de todas as novidades antes de todo mundo e recebê-la no seu telefone, se inscreva aqui no canal do Megapol Brasil, deixe um like nesse vídeo e divulgue o site para quem ainda não conhece. Com certeza existem fãs de Power Rangers que não acessaram ou nunca ouviram falar no Megapol Brasil e essa é uma ótima oportunidade para você mandar o canal para aquele seu amigo, certo? Então, quero desejar já de antemão um Feliz Natal e um próspero ano novo, acho que é isso que fala, né? Esses clichês de final de ano. E é uma mensagem bacana que Zorda ensinou para a gente e levamos até hoje. Que o poder o proteja.